Na tarde da última terça-feira, a guarnição composta pelos policiais Cabo Peme Alexandre, Cabo Peme Sampaio, Cabo Peme Fábio e Cabo Peme Moura Fé estavam em patrulhamento pela rua Ayrton Senna, bairro União, quando foi acionada pela vítima Iron, que informou que dias atrás havia sido roubado em sua residência na linha 43 e na ocasião havia sido subtraído de si um motosserra Mark Steel modelo MS380, uma moto Honda Bros de placa NCN 9535 e que o rapaz que havia lhe roubado estava em uma oficina de moto Foi feita abordagem no conduzido Rondinelli JB de 42 anos e o mesmo de imediato negou autoria ou envolvimento no crime momento em que a vítima se aproximou e disse apontando para o conduzido que ele havia roubado Nesse momento, o mesmo disse que realmente foi ele e que ele perdeu e por isso iria entregar onde estavam as coisas Contou para os policiais que na companhia de um outro elemento chamado Fiunga, em uma moto preta, eles fizeram o roubo que após o fato se escondeu na Vila Nova Samuel, conhecida como Linha 45 Também foi dito para os policiais que o motosserra estava no distrito de Triunfo, onde havia passado em uma conta Já a moto teria sido vendida no município de Alto Paraíso, para um elemento chamado Pina Foi feita uma busca em sua residência e encontrada uma pedra de oxe, com cerca de 14 gramas para ser diluída e dois invólucros, algo parecido com substância de entorpecente, aparentando ser maconha O mesmo disse que a maconha era para o seu consumo Já o oxe seria para vender, pois o mesmo estava devendo alguns traficantes e precisava levantar dinheiro para ir embora para o estado de Minas Gerais Dando continuidade à guarnição, fui até o distrito de Triunfo e recuperou motosserra roubado nos fundos de uma residência Junto com motosserra Steel MS380, tinha outro motosserra da mesma marca, modelo diferente, MS170 Que aparentava ser produto de procedência duvidosa E também, no local havia uma sacola, uma arma tipo garruxa, com 12 munições de calibre .22 Foi prosseguido até a linha 100 da cidade de Alto Paraíso E o elemento por nome de Pina não foi localizado, e sim algumas pessoas que o conhecem A guarnição retornou à cidade de Candês do Jamari para finalizar a ocorrência Já no registro, foi ligado por policiais da cidade de Alto Paraíso Avisando que a moto roubada foi abandonada na linha 95 daquele município Denúncia feita por uma ligação anônima à polícia militar daquele município Diante da situação, o conduzido foi apresentado na Unisp de Candês do Jamari